Fala galera, grande boneiro na área de novo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que é a CVS aqui nos Estados Unidos Uma das maiores redes de farmácia dos Estados Unidos, então roda a vinheta e vamos nessa Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que é uma farmácia aqui nos Estados Unidos, né? Eu já mostrei uma outra vez, mas dessa vez eu vou mostrar a CVS aqui de Miami Beach Bem, se você ainda não me acompanha, aproveita e já me segue aí em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo aí na tela pra você me seguir e ver em que lugar do mundo eu tô viajando nesse momento Agora eu tô aqui em Miami Beach e eu vou te mostrar como que é maluca uma farmácia por aqui Só pra vocês terem uma noção, a farmácia aqui é maior que muitos supermercados no Brasil E eles não vendem só remédio, na verdade os remédios eles vendem em uma sessão chamada farmácia Porque aqui a gente tem a sessão de beleza, a gente tem a sessão de doces, comidas, enfim Você já viu, por exemplo, vender em uma farmácia... Lâmpada? Aqui nos Estados Unidos tem Você já viu vender produtos de limpeza de casa? Aqui nos Estados Unidos também tem Meu, tem muita coisa Vamos começar aqui pela parte de beauty, beleza, né? Que aqui do lado, aqui a gente vai ter parte de escovas de dente, limpadores bucais Parte de, por exemplo, como que chama isso no Brasil? É absorvente feminino, então um dólar A gente tem a parte, aqui como vocês podem perceber, pra você imprimir fotos Então você bota seu chip e seu cartão SD e você pode imprimir fotos A gente vai ter sessão com produtos pra gato, cachorro, malas, olha isso, malas gigantes por 69 dólares Meia Aqui também, tudo sessão built, como vocês estão vendo O que eu tava falando pra vocês é que a sessão de farmácia fica ali Aí a gente vai ter uma sessão de coisas de bebê, além de sessão de comida Vamos ver um pouquinho dos preços aqui Relacionados aos produtos de comida e tal Mas ó, cooler você vai conseguir encontrar aqui Aqui a sessão de farmácia, ali tá a rapaziada da viagem também E aí, olha isso, até coisa de praia a gente consegue comprar aqui Camiseta, roupa, sorvete, olha isso Olha o tamanho da sessão de sorvete A gente tem o Ben Jerry, que todo mundo gosta Ragen Daz, que é muito bom Eu vou pegar um sorvete desse aqui, ó Que é da Nestlé, que é muito bom, depois eu mostro pra vocês Pizza, refrigerantes, comidas, doces Enfim, tem muita coisa legal pra você comprar Aqui a gente tem o pagamento dos expressos, que depois eu mostro pra vocês E também a gente tem a sessão de bebidas Então cerveja, salgadinhos, sucos E olha que legal, aqui O próprio estoque dos produtos Fica numa super hiper geladeira Então não são geladeiras pequenas Porque quando você abre pra pegar um produto aqui Esse aqui já tá dentro do estoque Olha só que legal Então a gente tem queijo, bebidas, sucos Água, Gatorade, Red Bull, Coca-Cola Tem muita coisa mesmo pra você pegar Olha isso É uma variedade que é um troço meio maluco Você fica até um pouco perdido De tantas as opções que tem Se você ficou com alguma dúvida, é óbvio Deixa aqui nos comentários Que ainda eu estou nos Estados Unidos E tento responder pra você no próximo vídeo, beleza? Curta a vida Ela é única Valeu, falou E eu espero que você tenha mesmo gostado desse vídeo de hoje Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho